Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarap e vamos conhecer o mouse gamer da Multilaser Aqui já tem algumas, bem aqui, opa, ele tem um sensor laser, ele chega até 3200 de DPI que já vou explicar o que é DPI, ele tem 8 botões e 10 gramas embutido Então ele tem toda uma tecnologia envolvida nele e vamos entender primeiro o que é DPI, beleza? Bem, DPI são pontos por polegada, quanto maior o DPI, maior a sensibilidade Então esse mouse tem uma sensibilidade que pode ser alterada em um botão que ele tem bem no centro Então pode chegar 800 de DPI, 1200, 2400 e 3200 Por exemplo, 800 de DPI é um valor Então ele tem 800 de DPI que são pontos por polegada E tem essa sensibilidade Quando você aumenta para 1200, 2400, 3200 Essa sensibilidade vai aumentando, quanto maior o valor, maior a sensibilidade Como que funciona ele e como que instala, seja no Windows, no Linux Aqui estamos testando a distribuição Ubuntu, por exemplo, ou MacOS Aqui no Ubuntu, por exemplo, eu não preciso instalar nenhum driver Ele conecta e funciona Basicamente você vai pegar o conector dele Ele tem um conector diferente, vocês podem até observar aqui Que o conector dele é maior E aqui na ponta é folheado a ouro Ah, é muito caro ele? Não, não é muito caro Assim, não é aquele mouse de 10 reais também Mas também não é um mouse de 300, de 500 reais Ele está custando na faixa entre 70 e 80 reais Dependendo da data que você está olhando nesse vídeo Então, ele tem esse conector Aqui o cabo dele Ele não é só o fio Ele tem uma proteção por fora Que é tipo um tracejado aqui de linha Tá vendo? Então, ele tem uma qualidade, uma proteção melhor O que permite ele ter uma durabilidade maior Então, ele é um mouse que vale muito a pena o custo-benefício dele Ele não é o mais caro e não é o mais barato também Aquele de 10, de 20 reais, de 30 Ele está na faixa entre 70 e 80 reais Beleza? Então você vai pegar Vou fazer agora Vou conectar Assim que eu conectar, já já a gente testa Beleza? Vou prestar mais alguns detalhes Vamos testar ele Vamos ver também como a gente aumenta a sensibilidade no próprio computador no Ubuntu E também ver o preço, mais detalhes sobre ele Vou pegar aqui e vou conectar Beleza? Então vem aqui Opa! Supletivo Conectado Agora vamos conhecer ele Ele já está aqui funcionando Esse é o mouse da Multilaser Tá vendo? Esse modelo aqui que eu já vou mostrar no site Então, o tamanho dele, ó Minha mão não é muito grande O tamanho dele é legal Acredito que até quem tem a mão maior não sinta dificuldade Ele encaixa aqui certinho No meio dele Ele tem um botão Chamado DPI Você aperta Quando a luz está desligada É 800 de DPI Quando você aperta Aumenta para 1000 É... Depois 2400 Depois 3200 Quanto maior Quanto maior o valor aqui Como eu expliquei O que é o DPI Os pontos polegados E a sensibilidade Ele... Você mexe só um pouquinho o mouse assim E ele já movimenta É até engraçado Quando alguém chega aqui para mexer no computador Que não utiliza o mouse game Não utiliza o mouse nessa configuração Ele vai mexer assim Que dificuldade Que isso? Não consigo acessar uma pasta Qual o problema do seu mouse? Qual o problema do seu Linux? Não é Essa sensibilidade dele é muito grande Quem não está acostumado Inclusive eu que não estava acostumado Você começa aqui Pode começar aqui ó No azul 1600 Depois você aumenta para 2400 Aí você já está começando a acostumar com ele Já está ficando mais legal Você passa E depois que você acostuma Fica automático Você não sente nenhuma dificuldade Beleza? Aqui do lado Ele tem dois botões Esses botões aqui do lado Eu uso assim ó Vamos ver se vocês conseguem ver Aqui lado direito Aqui lado esquerdo Eu aperto aqui ó Eu utilizo muito para avançar e voltar a janela Ah, precisei configurar alguma coisa para fazer isso? Não Então, ah, estou acessando um navegador Estou acessando uma pasta Automaticamente eu aperto O de baixo ele volta O de cima ele avança Então isso já facilita muito Quem usa o computador Ele tem essa facilidade E nos jogos Por exemplo Você tem o Xenolino Você quer configurar os atalhos Você pode configurar nesses botões É... O próprio jogo que tem as configurações de configurar É... Atalho Você pode adicionar Porque naquela parte que você configura Por exemplo Um joystick Que você aperta o botão do joystick E ele reconhece Você vai apertar esse botão aqui do lado Do mouse Então você pode triunir um atalho Para esse botão específico Beleza? Não precisa instalar driver Nem nada Nem baixar nada no site Nem fazer nenhuma gambiarra É... Aqui é a caixa dele Como eu apresentei É... As tecnologias que tem aqui nele Aqui é aberto Aqui ele vem na caixinha Ele também vem com... É... O mousepad Que ele não está aqui Mas... É... Eu não utilizo A mesa é lisa Então eu prefiro Mas quem gosta Esse modelo aqui Ele vem aqui nessa parte aqui O mousepad Eu vou já mostrar no site Então tem toda essa tecnologia Agora vamos conhecer ele testando Vendo ele funcionando A sensibilidade E ver o preço também É... Valores E mais descrições Continuando Estou agora na área de trabalho Aqui do mundo Observe que o mouse já está funcionando Ó... Eu vou colocar aqui Coloquei 800 de DPI Olha só Estou movimentando Aumentei, ó Ó... Ficou mais rápido Aumentei mais ainda Para... 2.400 Ó... Agora eu movo só um pouco Ele chega mais longe Naquela mesma distância Que eu utilizo Utilizar para mexer o primeiro E depois 3.200, ó Então a sensibilidade dele vai aumentando Se vocês quiserem Pode ir no menu iniciar Escrever mouse E aqui... É... No próprio computador Você pode aumentar ainda mais Então você tem aqui A velocidade do ponteiro Essa velocidade Se você aumentar também Automaticamente Todos os DPI que você utiliza Vai aumentar Então vai ficar muito mais rápido E com o tempo que você vai se acostumando Normalmente eu utilizei essa configuração Porque o próprio DPI do mouse 3.200 que eu utilizo Já é uma velocidade Já... Uma sensibilidade alta Então qualquer movimento que eu faço É... Ele se movimenta legal Então... Eu movo só um pouquinho Ele já vai É legal também Que eu utilizo isso para o design Por exemplo No Inkscape fazendo uma arte Tendo uma logo Eu preciso fazer algo muito preciso Então quando eu preciso fazer algo muito preciso No programa que precisa É... Mover só um pouquinho Às vezes um pixel Dois pixels Eu diminuo a sensibilidade E quando... Nos jogos Ou usando o dia a dia O computador Eu já utilizo a sensibilidade máxima Que chega a 3.200 de DPI Aqui no site É... Temos aqui o site da Kabum E existem vários sites aí Que vocês podem pesquisar na internet E comparar preços Temos aqui o modelo Atualmente Na data desse vídeo Está custando 72 aqui, né De 84 a 72 No boleto O preço pode variar Sabemos, né Mas só para ter uma noção De quanto vale Aqui temos algumas imagens dele Está vendo Mostrando É... Aqui tem a... Falando da resolução Quando chega em DPI É... O USB É... Trançado Banhado a ouro Como eu disse 1,8 metro É... Designer ergonômico Aqui fala vários sistemas Não está falando Linux aqui Mas funciona Só conectar Já funcionou Então basicamente é isso Tem também as avaliações Aqui da Kabum Então esse é o preço É... Essa mouse aqui Que eu já estou utilizando Funcionando E... E esses botões Que ele tem aqui Que ele fala Que tem vários botões, né Porque ele conta os do lado Conta esse daqui Conta o do meio Então basicamente É isso É... Existem mouses Muito mais caros Mas se você está procurando O mouse custo-benefício Eu recomendo ele Por quê? Porque ele tem uma qualidade boa Ele não é o melhor O mais top Digamos assim Mas também o mais top Também é bem mais caro Tem de 300, de 500 reais De 800 De 1000 reais E por aí vai Então esse daqui Já dependendo do usuário Do game Já funciona bem melhor Do que o mouse mais simples E mouse simples Eu não recomendo mais Eu fujo Não para falar Ah, por que agora estou usando Esse mouse? Não Porque às vezes você compra Um mouse de 20 reais Eu já comprei de 20 De 15 De 30 E muitos deles Não tem uma qualidade Muito boa E você usando No dia a dia Constantemente Eles estragam muito rápido Então Você começa a somar Mouse de 30 De 20 De 10 Daqui a pouco Já dá para comprar esse Que vai durar muito mais tempo E se você Comprou um mouse Muito simples Ele não tem Uma durabilidade boa Já começa a funcionar legal Já começa a você clicar E não ir direito Já aconteceu comigo Por isso não utilizo Esses mouses Aí quando eu descobri Esse daqui Que eu vi que tinha Esse Tinha outros modelos Bem mais caros Ah, esse aqui é legal Custo-benefício Não é mais barato E não é mais caro É um intermediário ali Então já vai ser melhor Do que utilizar aqueles simples Que volta e meia Fica dando problema E com esse problema Você não consegue usar Legal o computador Então ele melhorou Nos jogos Melhorou Usar um computador E melhorou Nos programas de design Que eu utilizo Porque eu fico ajustando Você começa A acostumar Ah, eu preciso de tanto de DPI Você vai lá e ajusta Ah, eu preciso dele Mais sensibilidade Ah, eu preciso dele Mais lento Então você vai alterando ali E melhora Muita produtividade E a qualidade Que você utiliza o computador Beleza? Você pode deixar sua crítica Dúvidas, sugestão Comentando E tem o nosso site oficial www.guarapa.com.br